Oi gente, depois de um mês de fazer o programa em mim, e pra ficar um mês pra fazer nada, eu decidi mudar o nome do programa. O nome do programa vai ser meu nome, Bruno Almeida, e pronto, fodeu. O programa de hoje a gente vai falar sobre palavrão. Sabe aquelas horas que você esbarra numa coisa da palavrão? Também sei, eu falo muita coisa, tipo, você vai andando embaixo na cadeira da mesa, porque eu falo, porra, velho de caralho, isso da puta, o que é que tem? Bom, e o incrível é que palavrão são umas palavrinhas, benção, porra, cinco letras, meu nome. Um palavrão é otorrinolaringologista, isso é que é um palavrão. E se você fala idiota, não tem nada feio, idiota é uma coisa normal, todo mundo fala, eu acho. O palavrão, ele perdeu totalmente o sentido da coisa, porque palavrão é uma coisa pra ofender, sabe? E, por exemplo, geralmente, homem fala assim no telefone, e aí, seu bosta, e aí, como é que tá, caralho? Mas se decidir xingar mesmo, pra caralho, pra foder a pessoa, eu quero saber o que vocês iam dizer, uma coisa pra ofender mesmo. Se quiser me ofender, me ofende, que eu não vou nem ligar, que eu não vou ler os comentários mesmo, mas se quiser me ofender, bota seus comentários aqui embaixo. Bye, bye.